Vem, vem o primeiro. Eita, bom, bom, peixe bom. Agora você vem. Tô murcho mesmo. Deixa eu ir lá que a chefa pegou um peixe. Eu acho que é o frito. Chefa, grande. Chefa, frito. Frito. Pegou ele. Mais um. Nossa senhora, chefão, no tamanho, vim. Eles amam segurar o peixe na mão, olha. Vem, vem o primeiro. Ah, soltou, velho. Soltou, velho. Eita, bom, bom, peixe bom. Peixe bom. Igual aquele teu. Segura. Peixe bom. Nossa. Peixe bom, peixe bom. Ah, escapou, cara. Ah, velho, na moral, olha o tamanho do Black Bass, velho. Era bom, era bom, hein. Você viu o pulão dele? Não, deixou a isca aqui. Ah, que ódio, velho. Sabe o que você faz? Hã? Ele vai fazer assim, ó. Pra tentar escapar, sabe o que você faz? Estica a linha. É, estica a linha. Peixe sente cheiro, tá? Hã? Ele sente cheiro, tá? É, então. Pezinha tacando na beira aqui. Olha o peixinho correndo. Ó. Agora você vem. Agora você vem. Puxa rápido. Não, já vou puxar rápido porque eu não quero perder, não. Já vou puxar rápido porque eu não quero perder, não. Não aguento mais, cara. Perder peixe? Vou perder nada? Tô murcho mesmo. Chega de perder peixe. Vou arrastar ele numa velocidade absurda. E aí, tá pequenininho? Tá pequenininho, né? Tá pequenininho, né? Aqui assim dá pra fritar, né? Dá. Mas se pegar um trem desse aí, fica legal. Mas tá na medida? Você sabe a medida dele, é? Bers não tem medida. Bers não tem medida? Bers não tem medida. Ai, que cheirinho de peixe. Só tem medida pra campeonato. Ô, chefe! Olha lá. Olha lá, já foi pegar a varinha pra pescar. Isso aqui eu vou soltar, porque tá pequenininho. Mas a intenção é pegar pra comer hoje. Hoje não é pra soltar, não. Mas tá aí, ó. Vocês viram que eu enrolei extremamente rápido? E puxou a varinha da sua mão, você viu? E puxou, puxou. Ele deu um... Olha aqui, ele bagunçou isso, cara. Por que que eu enrolei extremamente rápido? Eu tô fazendo igual os americanos fazem. Quando o americano pega eles, ele enrola extremamente rápido. Porque esse peixe, ele pula. E ele pula balançando a cabeça. Igual um pirarucu, cara. E aí, ele... Ele escapa, né? A chafa pegou lá do outro lado. Puxa rápido! Puxa rápido! Puxa rápido! Puxa rápido! Deixa eu ir lá que a chafa pegou um peixão. Eu acho que é o frito. Eu acho que é o frito. Tira da água! Tô chegando! É, pegou um beijinho, tamanho do meu. Ai, meu Deus, que calor. Nossa, chafa, que black beijão. Chafa, grande! Segundo arremesso. Chafa, frito. Frito, amor. Frito. Nossa, ele é preto, né? Ele é escurão, né? Nossa, mas tava mais pesado. É por causa do mato, né? A hora que ele grudou, eu lembrei o Rafael falando. Solta ali e depois dá um puxão. Mas na hora que eu dei o puxão, eu já sabia que ele já tava pego. Segura ele pra mim, fazer uma imagem. É o entendente? Frito, tá? Acho que se pegar mais uns dois deles. Mais um já, já, já é, já é. É porque eu dei três porradas, duas batidas. Duas batidas? É? Então tá batendo bem. Eu peguei um grandão, escapou. Tá no vídeo, eu filmei. E eu peguei um menorzinho que esse aqui, assim. Tirei da água. Se for menor que esse, soltar. É, soltar. Esse aí é frito. O Rafael falou que não tem medida. Não, tem certeza? Eu perguntei pra ele. Ele falou que o black bear não existe medida. Esse aqui tá bom? Tá bom, mano? Tá, também? Todo jeito. Se tiver medida, ele tá na medida. Tá bom aí da boca dele, pô? É? Vou deixar aqui por enquanto. Ai, socorro. Boa, chefa. Aí sim, chefa. Mais um. O rio, os peixes... Me deu um negócio mexendo. É, no mar os peixes migram, entendeu? Ah, o cardume vai migrar pra costa oeste. Ah, o cardume... Aqui não tem isso, pô. Aqui os peixes só tem um lugar pra ficar. Então tudo que cair, eles têm que aproveitar e comer. Ah, verdade. Só tem essa bolinha. Pegou. Vai, amor. Só doura, amor. Mais um. Oi, amor. Chefa, qual é o tamanho do teu, chefa? É maior nada, meu tamanho. Chefa, dois sufritos nós já temos. Legalzinho, mano. E aí, meu parceiro. Chefa, aí sim. Olha o dois do frito. Aí sim, cara. Aí sim. Nunca comi um black bass. Dizem que é igual o tucunaré. Eu comi tucunaré uma vez. Eu não achei tão bom quanto os peixes de mar. Mas diz o Rafael ali, ele que falou que dá medida. Chega, é um pouquinho menor que o teu. Pouquinha coisa. Então, aqui não tem medida, mas eu não vou pegar muito pequenininho. Não, é. Também não vai acabar, né? Tem que fazer o certo, né? Respeitar a natureza, né? Pra que sempre tenha, né? Eu vim pra ficar com o Rafael. Esse vídeo vai sair depois desse de hoje. O Rafael pegou um enorme. Eu gravei. Mas não vai sair depois desse vídeo aqui. Porque a gente queria fazer um de frito primeiro. Você vê o tamanho do black bass que ele pegou. Vai sair o vídeo. A galera vai ficar de cara. Eu nunca vi um black bass daquele tamanho. Dava quase 4 quilos. Imenso, cara. E aí, a carretilhinha? Tá cantando na alta ou não? Dei pra chefa, ó. Uma World Shaula. E dei pra ela também uma carretilha Antares DC. Novinha essa Antares aí. Ó, chefo, outro. Outro, chefo. Vai, amor. Uh, chefo, escapou, chefo. Escapou. Quase. Ui, ui, que ele fica aí, filho. É. É porque meu azar tá grande, mas é que... Bateu ali. Então vai devagarzinho, chefo. Vai treinando, vai trabalhando aí. Bateu, amor. Bateu, amor. Rafael, vem pra cá, viado. Tá cheio aqui. Pegou. Filho, trai rápido, chefo. Trai rápido, chefo, que ele vai pular. Trai rápido, rapidão, rapidão, rapidão. Rapidão, chefo, rapidão. Ai, que pego. Chefo é grande, hein? Meu Deus, chefo, é um snakehead. Vai, chefo, rápido, snakehead, chefo. Snakehead, puxa, chefo, puxa rápido, chefo. Nossa senhora, chefo, no tamanho, véi. Que isso, um bagre? Meu Deus, que peixe é esse? Um bagre? Sei lá, amor. Que peixe é esse? Foi um bagre. Eu vou tirar aqui na boca dele. Ai, que bonito ele é. É bonito, deixa eu lavar ele. Parece um snakehead, eu não sei não. Acho que é isso. É papaterra? Que lindo, parece uma onça. Ai, que força. Que dor. E a galera fala que você não mostra, certo? Ah, vou mostrar, deixa eu... Cuidado, vou atolar aí. Ih, chefo, aqui é atola mesmo, hein? Ai, ai, chefo, ele tem dente. Ai, ele tem dente, ele me mordeu. Esse aqui é... Vem ver qual peixe que é. Nós não sabemos. Chefo do céu, olha. Ele parece camuflagem militar, olha isso. Nossa, é bizarro, velho. Corre aqui, Rafael. Ai, ele me mordeu, olha aqui. Ele cortou toda a minha mão, ó. Não é difícil, não sei que peixe é esse, não. Não é o snakehead, porque é um bagre, cara. Deixa eu ver. Aí. Parece um militar, ó. Ele tem uma lixa. Olha, ele parece um militar, ó. É o quê? Não sei que peixe que é esse, não. Mas nós descobre. Deixa eu jogar no aplicativo. Aí. Olha lá, ele escaneia o peixe, ó. Ai, ele mostra onde foi pego. Ai, eu confirmei o local que eu fui pego. Olha, ele escaneia o peixe, ele faz a análise da imagem. Atrai, cuidado, aquele dedo. Você tem que já botar aqui, não bota ali, não. Ah, tá. Brobo head. Deixa eu ver. Aí, agora sim, vem mais certo, né? Ah, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Brobo head. Brobo head. Nossa, que da hora. Salva isso, pô. Eu aposto, tá? Eu apostei. Eu vou pegar ele, não. Aqui, Chefo. Não, pode pegar aqui, ó. Ele é bem mansinho. Aqui tem um osso. Pega no osso. Não joga ele no chão, tá? Porque ele é barriga mole, né? Barriga mole, morre. Aí, mostra o rabo dele, Chefo. Que lindo, hein, Chefo? Vamos fazer a soltura dele, Chefo. Você pode chegar aqui na beiroca e jogar ele, Chefo. É, pode jogar esses peixes aí. Olha lá. Olha como vai. Olha lá como vai. Olha lá, olha lá. Ele vai pegar na toalhinha, vai. Ih, Chefo, você é a melhor, hein, Chefo. E aí, Carla? Quer pescar nela? Você quer da mãe ou do pai? Eles amam segurar o peixe na mão, olha. Mostra aqui pro pai, papala. Que que é isso aí? O peixe. É o quê? O peixe. Ah, é o peixe. Que que é isso aí, Henrique? É o quê esse? Olha isso. É um peixe. Fala pro pai que é um peixe. É o quê, papala? É o peixe. Mulher do Rafael tá ali cuidando dos nenéns. Mas olha que lugar. Que ambiente, cara. Lindo, né? Olha. Ih, hum. Nossa. Não tá pomocada. Olha só. E aí, galerinha, beleza? Demoramos, mas fizemos a aberturinha que todo mundo, o Brasil inteiro gosta de falar, né, chefe? Sim. Como que é a abertura, chefe? E aí, galerinha, beleza? Ah, animado. Como vocês podem ver, a gente está num ambiente maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso e especial. E com nossos dois peixinhos, né, chefe? Olha que coisa mais linda, chefe. Chefe, o maior foi eu que peguei, né? Foi não, já, né? Ó, nunca fiz black bass, tá? Meu amigo Rafael disse que não tem medida, né? Não tem medida. E é bom pra fazer. Muito bom. Ele lembra muito a carne do tucunaré. Ui, então a gente faz ele o que? Ticado, ele tem... Eu não estou vendo muita espinha atravessada, não. Ele não tem muita, mas ele tem espinhela, né? Ah, então vamos seguir o princípio. O princípio é o seguinte, espinha de peixe se nasce assim, certo, chefe? A gente vai cortar ao contrário. Não vi espinho, tá, chefe? Ó, uma, duas, três, espinho pequenininho, beleza. Não vai precisar ticar tanto. A gente vai ticar de meio em meio, né, chefe? De meio em meio, de um em um. Não precisa esticar tanto. Não sentir corte de espinho no meio. E a gente tem um outro aqui que também é um black bass, assim, diz o Rafael. Eu desconheço o black bass, deixar claro. É um peixe que eu estou conhecendo agora, tá? Eu só vi aqui. Mas é um peixe, assim, que diz o Rafael que é muito bom de comer, que não tem medida. Não tem medida que ele fala, assim, que a gente não precisa se preocupar em pegar um peixe. É, tipo assim, não é proibido, né, chefe? A gente não precisa estar medindo, né? É claro que os pequenos você não vai pegar, né? Você vai devolver, você vai pegar. É, os pequenos a gente sempre solta, né? É. Tchau, rapaziada, é o seguinte. A gente só tinha esse. Pega, chefe, o estado. Mas é um limão, não deixa de ser um limão. Concorda comigo, chefe? O importante é como ele é dentro. Eu estou usando luva, rapaziada, porque o alimento não vai ser só pra mim e pra chafa, né? A gente tem convidado. Então, em respeito ao convidado, a gente está com a luvinha. Chefe, lindo. Limãozinho por dentro, maravilhoso. E eu vou vir aqui, chefe, ó. Olha isso aqui. O que serve o limão? O limão, além de matar a bactéria do peixe, ele é muito bom pra que, se caso o peixe tenha um gosto de barro, um exemplo, a tilápia, entendeu, chefe? Ele vai lá e ele elimina esse gosto de barro. Você pode passar assim, tá? Essas fibras que a gente chama de célula, né? A célula do limão não faz mal nenhum. Não vai passar o sumo do limão, né? Que daí amarga a carne. Mas, ó, a célula do limão não faz mal nenhum. E a gente tem aqui um caldinho que está interessante até. Não está ruim, não. Aqui eu vou ter alho com sal. Vou ter sal, vou ter páprica, vou ter tudo, né, chefe? Ó, pode ver aí embaixo aí, ó. Aqui dá pra ver por cima que ele é cheio de coisinha. Então, primeiro eu venho com o alho. Como sempre, esse dispensador de alho nunca funciona, né, chefe? Chefe, tá na hora de nós começar a trazer o tempero do chefe pra essa bugiganga aqui, hein? Isso aqui não é tempero. Isso aqui, chefe, ó. Isso aqui não é tempero. Vamos colocar um tempero de verdade. Tenho aqui um alho de verdade. Isso é importante, um alho de verdade. Porque esse alho... Olha, o cara que criou aquilo ali. Depois você vem falar, Marcos, chefe. Vou botar na descrição. Não compra. Multispenser o nome. Não comprem. Não presta, né, chefe? Aqui eu vou botar um alho mesmo, ó. Ó, chefe. Qual o tamanho desses dentes de alho? Olha isso. Isso é um alho. Por quê, rapaziada? Porque é um peixe de rio. A gente precisa saborizar ele, entendeu? Saborizando ele, a gente não corre risco nenhum de... Pô, ah, um gosto estranho, um gosto de barro, um gosto disso, daquilo. Aí você vem e coloca dentro do potinho, ó. Tá aí, chefe. E agora a gente só vem aqui, ó. Bota isso aqui. Tá vendo que tá todos os alhos, né, ó. Pra vocês verem a margem. Tá vendo que tem uma lâmina lá dentro? Todos os alhos, a gente vem e coloca isso aqui assim, ó. E aí, ó. Ai, chefe. Só liga. Olha lá, olha lá dentro. Eu estou ajudando meu papai. E olha como fica, chefe. Olha pra mim como fica. Olha lá dentro. Olha o cheiro permanecendo no ambiente todo. Contaminamos o parque todo. Agora sim a gente tem um alho, chefe. É, tem que passar a favor. Passar a compra aqui, já dá alho. Olha, chefe. Faz gretinha tudo cheio de alho. Olha que coisa mais linda. E agora um sal decente, né? Pelo amor de Deus. Olha, chefe. Será que esse sai? Dá uma olhada. Esse sai, filho. Aí, ó. A gente só segura ele pela cabeçola, chefe. Eles põem ali as fibrinhas, ó. Eu gosto de sal. Eu fui no médico porque eu estava com pedra no... Micro cálculos renais. Micro pedra no rim. Eu falei, por quê, doutor? Você come sal? Eu falei, eu não como sal com comida. Eu boto um pouco de comida no meio do sal. Ele falou, esse é o problema, chefe. Eu falei, e agora, doutor? Ele falou, corta o sal. Eu falei, beleza. Aí eu peguei uma pedra de sal que eu tinha lá e cortei ela tudo pequenininho. E aí coloquei tudo aqui dentro, chefe. É mais do que certo, né, chefe? Ele falou pra cortar o sal. Agora ele não falou pra eliminar o sal da vida. Vou fazer minha... Olha, chefe. Aqui tá na brasa, hein? Meu amigo, mas tá muito quente, véi. Aí, ó. Eu tenho uma grelhinha que eu trago de casa, né, chefe. Eu não vou usar essa grelhona véia do povo aí, né? Nunca se sabe, né? Tá aí, minha grelha. Ó. Ó a dificuldade do pescador. Isso é vida, meus amigos. Isso é vida. Passou disso, já não é mais vida, chefe. Na dúvida, deixa a reaçãozinha de malhar, né? Que nem existe, eu acho, em carne de peixe, né, chefe? Porque a gente tem que ter a certeza absoluta disso aqui, ó. Que ele tá um ponto comível, bem comível, né? A minha princesinha vai experimentar. Rafael, o Rafael foi ali ver o que a mulher dele quer e ele já volta, ele vai deitar o outro, chefe. Tá. Eu vou provar. Olha, chefe, o desfiamento. Oi, chefe. Que isso, hein? Corinto, ó. Olha aí, hein? Você tá abusada, você. Você não era abusada assim, chefe. Ele não lembra bagres, chefe? Aqueles bagrim? Ele não lembra o peixe de couro? Né? Mas ele é, não é? Não, ele é de cama. E aí? Suculento, tá? Eu gostei. Mas o tempero aqui arrasou, tá? Ah, eu gostei, eu gostei. Eu gosto dessa parte aqui do rabinho, ó. Por causa da musculatura dele. Que peixinho, hein? É interessantíssimo. Você tá mais bonzinho do que a tilápia, tá? Tá, ela é mais gostosa do que a tilápia, é. Não tá aquele gol de barro, ó. Não tá. Você viu que o limão trabalhou aí, né? Perfeito. Eu quero saber se eu tenho esse direito. Nossa, mãe. Ai, que delícia esse peixe, mãe. Nossa, cristal. Ó, as crianças tão brincando no parquinho lá. Então a gente vai deixar ali pra elas o peixe, né? Vai deixar pra elas comer, mas a gente vai comer um, né, chefe? Não tem jeito, né, chefe? Vamos matar um e deixa o outro pra eles. Deixa o outro pra eles. Ó. Ó o Rafael, ó a cara do Rafael lá, ó. Fiz um hambúrguer pra ele ali agora, quase matei o homem, chefe. Ficou bom o hambúrguer? Ficou não. Ficou horrível. E alho, hein? E alho. Ó, chefe. É, sem miseria. Ó. A gente vai puxar aqui a espinhola do meio, ó. Sem miseria, chefe. E essa não quis? Tá brincando? Hum, não tem não. Comam black bass. Se ele não tem medida, pra que pegar todos e largar? Você pegou 10, larga 9 e prepara 1. Certo, chefe? Deus deixou o peixe pra gente se alimentar. Correto? Isso é bíblico. Multiplicai. Deus multiplicou hoje. A gente já tá há 14 dias tentando pegar o peixe. A gente não consegue. Porque houve vários efeitos climáticos na região. Então, assim, vira o mar, vira o rio, vira tudo. E aí, hoje, papai do céu abençoou que a gente conseguisse pegar um black bass. E olha que é difícil pegar ele. Difícil, mas a chefe ainda pegou um catfish, né? Que quando tem barba é peixe gato, que a gente chama, né? Uma espécie de catfish. Então, assim, black bass aprovadíssimo. Muito aprovadíssimo. De peixe de rio, um dos melhores. Tilápia, desculpa, mas tilápia não bate aqui. Ele é melhor que tilápia. Porque a tilápia é gostosa, maravilhosa, mas traz o barro com ela. E já ele não traz o barro. Ele traz o gosto do rio, da grama do rio, mas não traz o barro. Aprovadíssimo. Chefe, agora eu vou terminar de detonar, mas eu já vou finalizar esse vídeo. Eu finalizo com imensa alegria, com imenso prazer e satisfação. Obrigado por você que esteve no vídeo até agora. Não se esquece, like é importante, né, Cheva? Pô, olha a produção. Que canal que você vê a produção? Você não vê. Por que você não vê? Porque o Chefão era um fotógrafo. Então eu uso tudo que eu sei na fotografia com a fome, né, que eu tenho, né, Cheva? Pra comer um peixe e preparar um peixe desse maravilhoso. Então já valeu like? Clica. Se inscreve no canal. Eu deixo aquele abraço pra vocês. Fiquem na paz e lembrem-se. É o Chefão e sempre o moleque. Valeu! Se inscreve, hein? Não se esquece. Vamos que vamos! Tchau, tchau!